E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rui, meu slogan é desse, se inscreva no canal, ative o sininho Deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10 Eu preciso agradecer a você de coração pelo apoio e pelo carinho Então, bora lá reagir, rapaziadinha Bora, bora Só arrumar um negocinho aqui Negócio aqui, tudo certo Arrumamos o volume, então, bora Tá ligado, mano, que é um tempo perdido Porque você vem aqui agora rima comigo Já que você tá na improvisação Legião urbana não é calibral Eu vou matar o chorão Tá ligado, meu parceiro, eu desenvolvo Daquele jeito, partam a polo, eu desvonto Sabe por quê? Cê tomando sim, o gru Daquele jeito, mano, hoje cê conhece o céu azul Porque eu tô matando você em qualquer canto Tá ligado, meu parceiro, eu adianto Matou a rainha do Tchulala na sua improvisação E agora cê conhece o rei da ressurreição Você vai perder pra mim, tudo e se acostuma Porque esse rima, te falta qualidade Claro que eu sou chorão Isso aqui é lágrimas de felicidade Ei, no meu primeiro ano a rosa Cê sabe muito bem, mano, cê não me troza Cheguei e tô saindo fora Nessa sessão, tô expirando cada bolinha de campeão Ei, também cê só tá leitinho Cê sabe que quando eu vivo, manda pra talitinho Cabeça de baixo, pode esquecer Cê só tá puto porque a Levis Pega mais mina que você Eu vou ter que te aloprar Sabe muito bem que essa fita vai comprar Mano, cê não é horror no punk Conheça o céu azul E você deixou numa poça de sangue Ei, sabe que sua casa cai É isso mesmo, se aprende hoje com o papai Relaxa, cê sabe que eu sou um gênio Já que batalhou contra o papai Eu vou dividir o prêmio Ei, corte, isso é noite Num beat de trap e eu doutrino Esse fode aqui Até porque é a diferença dos homens e dos meninos Num Ford eu acelero Pra ensinar os tirinhos Se você não quer aprender É na fase do bater Que esses moleques é doutrino Tua sua levada eu te ensino Não é mega seno Eu vou tocar no mega sino É, mano eu não tinha super sorte Mas se eu tivesse eu era dono do cassino E você joga o do bicho Se é que joga posse, joga dinheiro no lixo É, na verdade não Porque eu percebi que nada que vocês fazem Eu não capricho, eu caprichei Em cada levada em Guarulhos Faz quatro anos, né mano? É, quando ele fazia barulho E o Breno gritando e decorando É, o JP rimando Tipo eu aprendendo e eles ensinando Eles falaram de voo Chamaram essa dupla De que que cê tá falando? Oh, 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 oh Ele te ensinou e eu te ensinei É a dupla leve contra a dupla peso Percebi que um tá apagado Mas aqui esse fósforo tá aceso Tá fudido, eu sou o quilos mortais Mas sua levada acima do peso Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Yeah, 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 yeah Só que fica calmo Eu já vou rimando Nessa mano, eu corto feito um canivete A batalha agora vai virar cassino A gente veio de Guarulhos Flow é 777 Oh, 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 oh Só que agora eu posso saber Sabe mano, isso tá dentro do plano Cê falou que cassino De você, nós tá rindo Porque infelizmente cê tá parando o plano Realmente é cassino Você tá se escondendo Cê tá enfrentando a nova aposta do ano Oh, 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 oh Cê tá entendendo Improvisação Eu tô um pau E nessas tuas custão Vou mostrar pra você Que isso é a nova geração Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Assino o pote do JP Hoje eu que tô caçando Oh, 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 oh Você disse que eu fiz história Fora de Guarulhos E acontece agora Mas mesmo assim eu sou guarulhense Então isso pertence à minha trajetória Não é somente aquele que vence É como um suspense E essa narratória A narrativa que eu trouxe ativa Eu precisei levar Guarulhos para fora Quem faria? Se não fosse eu e os meus cria Quem faria? Cê faria Isso é ritmo e é poesia Isso aquece minha mente E gela meu sangue É uma pneumonia Isso aquece minha mente Gela sua gangue Cê vai morrer de hipotermia Numa terra de ódio E de pódio Eu trouxe sentimento É, quando eu comecei a rimar Nego eu trouxe o pimentas pro centro E toda vez que eu fiz minha rima Nego eu deixei 100% Pois o JP levou Guarulhos pra fora O Barreto levou ele pra dentro Tá me entendendo? Nego Eu respiro tudo que eu faço aqui E é por isso que eu respeito Nego Eu tô vendo na frente um MC Você falou que Deixa um legado O seu legado é verdade Sabe o seu legado Ele tem nome E espalhou girassóis Por toda essa cidade O seu legado Hoje é maior de idade E hoje trouxe a sua dor É, mas eu sou um cara Paneio profano Criatura matando o criador O que é isso? Caralho Excelente caralho Excelente caralho Pô, 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 pô Pô, pô Você voltou pra casa aí É bolado? Volta pra casa aí, é bolado? Sabe eu vou fazendo improvisado? É que infelizmente Você sai amassado Hoje vai ser difícil Chama o Elta de jurado Mas você fica... É que você se avacalha Pelo visto chamou o seu amigo Pra poder ganhar a batalha Pacô, pacô, pacô Cala tua boca Calma mano que é minha vez Você já tá ligado Nega agora vai virar freguês O Newby colocou O Oclean vai dançar Que nem pimpolho E por que Não quer olhar no olho Acho que não Acho que esse cara Infelizmente vai parar no chão Porque infelizmente A sua rima me irrita Não é com o cabelo azul Que você se torna com a dividida Calma nego Sua aqui me é escrita Pô, pô, pô Você já tá ligado Eu já tô no seu fim Pô, pô, pô Você entesa mesmo Que você é o mais forte Saiyajin É, pô, pô Decorada Agora foi o queixo O rubro e o queixada É muito foda Pode pá Vê se ele não parece A lagartixa lá do Monstros S.A. Ah, vou esticar Porque eu não tô na aldeia É, vou esticar Porque sua rima é feia Você não compete Falou que é 777 Mas para vocês Sem isso Eu fui o 666 Você tá ligado Que isso aí Mas sem critério Sem critério Já ganha dele na nova Que eu mostro pro seu Que é a velha Eu falo só em geração Vai Agora é a vez do meu irmão Então vem De amassar em exclusão Você trouxe a rosa E eu trouxe pra esse o caixão Então não vem me cara com esse olho Que vai na cabeça dos outros E se torna piolho Ele se achou bom Ele se achou bom Você como de amor É o JBL Leblon Eu sou Leblon Realmente porque na praia Você faz um som E eu nunca errar o dom Eu tive que parar pra você Ser o rei do flow Eu fui sozinho no mês Continuo independente Eu vejo o céu na minha frente E o inferno na minha mente Se eu te dissesse as noites Que eu nunca dormi E as manhãs que acordei É, nem chorando eu sorri Sempre doidos que dormi Querendo não acordar E manhã que acordei Querendo o mundo conquistar Eu tava sozinho sim Eu tava sem nenhum irmão Mas aí eu entendi que tinha batalha em GR E conheci o Caldeirão A primeira vez que eu rimei Eu rimei com Brenos Eu via referências demais E autoestimas de menos Mas hoje eu vejo tudo o que fizemos Eu sou exemplo Você foi um gol de fora de Guarulhos Esse ano eu fui dentro É, você foi dentro Porque alguém tinha que fazer o trabalho Você tá ligado mano Que a gente sabe que é caminhada Dua pra caralho Eu não posso fazer Não posso perder Eu não quero somente o salário Eu fiz isso justamente Pra que o meu compromisso Tivesse entregado Ô Barreto você tá ligado Não importa qual que é o assunto 10 mil sozinho em um mês Não, 20 mil sozinho em conjunto Cê tá ligado que não importa o discurso É como se eu fosse o Bolt Eu vou correndo Não importa o percurso Eu alterei o cursor Eu trouxe identidade Eu quero uma direção Caguei pra velocidade Nego você sabe bem Que eu vou além Esse é meu trabalho Tipo o Marechal só o caminho Nós não procuramos atalho Antes de qualquer coisa Parceiro eu te amo Entendo que você Já me viu chorando Sabe o que eu tô passando E sabe do que eu passei Então vai ser uma honra Voltar pra você Que eu me superei Muito bom É que cê se superou É isso mesmo Desde o momento O clã me respeitou Você Eu sei Te ajudei que tava mal E o máximo respeito É hoje te dar um pau Demorou Vamos ver se cê vai fazer alguma coisa Você vai ficar me olhando Parado igual trouxa Você me viu chorando Aí vai acontecer Hoje os papéis se trocaram E eu faço chorar você Então você vai me fazer chorar E sendo meu parceiro Depois cê vai me ajudar Um dia quem chora Cê nem vai poder chorar Vai chegar a minha vez Porque o mundo vai te dar Tá girando Tá girando Faz tempo Você tá se atrasando O mundo tá girando Não, seu mundo tá parando Enquanto o som só caminha Meu mundo tá capotando Nem tava Agora caputou Que eu tô rimando Realmente Às vezes Eu tô me atrasando Melhor atrasar meu lado Do que o de outro humano Eu prefiro o de outro humano Que eu choro meu choro E eu sei o que eu tô passando Se quer atrasar o meu Eu vou ser verdadeiro Pra minha mãe não chorar Faço a dele e chorar primeiro Mas sua mãe te respeita e admira seu corre Ela viu que você não tava só de porre Lembra uma coisa Ela tá vendo o seu corre A mãe do que mata chora mais do que a do que morre Eu vou no apetite nesse beat Sabe mano que cê vai virar réu Não adianta vir no caminho Hoje eu mando só copo com o céu Mas eu não me preocupo com o céu Vocês sabem que eu rimo a peça Sabe por que eu sou favelado arrombado Só o impossível que interessa E agora eu te mato Só com a improvisação E eu falei do seu Quando eu fiz o meu verso de improvisação Mas se os PM soubessem que Deus é mulher preta É não, Santos Dumont Não ia ser o primeiro a criar um avião Cês tão me entendendo, xará É um ataque que eu tenho pra trocar Então entende, cê é compreende Cê lembra, vou mandar galinha Bala pra trocar Ele veio falar de impossível Ele só grita, só tem tonação Mas esse menininho é só rima previsível Cê tá ligado, é um vacilão Sou underground, estilo chorão Hoje comédia, você vai pro chão Que o impossível é só questão de opinião E aí, ó Agora mano, você toma um coro Até porque mano, eu sou besouro Capoeira e seu mato no prante do cabelo louro Tá ligado que novas ideias na minha mente surge Cê é hiena, nós é leal e nós ruge Me manda pro seu, meu talento tá acima das nuvens Ei, meu, toma Você tá ligado que cê não arruma nada Até porque meu mano, você é pi, 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 pi É da Não sei se você entende essa rima improvisada Porque eu te mato no meio Isso é o interlúdio Você ouve, pensa que é um estúdio Isso que é um estúdio, você fez feio É com a minha própria dobra que eu te dobro ao meio Cê tá fazendo o meu caco, você tá afoito Você é inferior em tudo, ô boca de 08 Caralho 3, 2, 1 Boca de 08 Você tá afoito Porque você é um MC De só de biscoito E por isso mesmo se apela Sou o boca de 09 Cê tá possuída, cadela Rima de 3, 2, 2, Rima Ah, cadela é você Nessa C vai se perder É tipo aquela rima foda do Cesar Façam barulhos Você é a cadela e eu a carrocinha de guarulhos Solo, solo, solo As relou balanças Mas percebeu que o bich é de Detroit e não de viu E por isso mesmo que na sua frente você já sumiu E quando eu faço grau pau pau na minha frente você sumiu Eu tô saindo do cane, a revolta do Cranil Fech работает A revolta do Cranil Não puxa a Viper porque não teve, você viu Você é a revolta do Cranil E eu queimo nesse hino Só um soco na tua boca pra arrancar todos os caninos Minha panche na sua cara dói mais do que dente ciso Isso é louco Improvisação, dói mais do que dente ciso Minha panche é uma incisão É uma incisão, calma, que acabou sua vez O Breno nos faz, mata, você não sei, sabe, nego Você é freguês, você quer falar até de dente Vai ter prejuízo, acho que eu vou ser preso Matei um emisse sem juízo Como é tal humano que tem ideias infarceradas Porque eu tô matando as minhas minhas insorvisadas Tô junto com os mano, comigo cê não arruma nada Eu trouxe um dilúvio, sua mente sai afogada Pra minha frente, inteligente, porque você é afobado Você não bate de frente, tô junto com os aliados De forma inteligente, onde cê sai devolado Hoje não dá pra você, mesmo sem dor, não sorteado Espera que tem mais tempo, eu contemplo Cuido do corpo porque ele é meu tempo Imagino, eu opimo, mas eu não sou sublime Apenas ensino, que esse moneque aqui Eu bato essa cena, é um filme O Breno nos faz o ataque, forte cê tem piripaque O seu corpo é um templo, eu mato É o Tai Lung, o palácio de Jade Já que o Breno nos faz o ataque, subindo Eu vim na da ponte, onde? É o que cê pergunta se esconde Cê falou até que eu tô preso Mas tá aqui, mas que é boa, que é improvisada Na cadeia você só faz merda Carceira e privada Você não entendeu que eu vim fazer isso daqui Minha guia atrativa Eu não tô em carceira e privada Minhas ideias são todas coletivas Otário, cê é o Dereck Mas cê prefere que Breno se quebre A sua cara ou o seu corpo barulho É crack, Dereck Vai deixando o like se inscrever, né rapaziada Só bora Eu nunca gostei de ganhar no susto Muito menos a qualquer custo Se eu for passar, vai ser justo É por isso que eu trouxe a missão Trouxe legião, só de improvisação Me desculpa parceiro Mas se a justiça é cega, os meus olhos não Eu sei que é visão Por isso mano que tem precisão Sabe que eu tô nessa aquisição Você não quer passar injustiçado Mas cê sabe que eu sou de verdade Então aproveita porque você acaba de perder Sua última oportunidade Não, não Eu nunca perco minha oportunidade E exatamente o não desistir Que me tornou um mano underground Por isso que mesmo quando eu caio Eles não vai, eles aplaudem Cê sabe que eu sou Jesus Cristo Eu sempre renasço no terceiro round Então renasce Você renasce no terceiro round É por isso que cê tem visão E a minha fé em Jesus Cristo É o que traz a minha salvação Na última vez pra você eu tomei um pau Então vem se se caminha Agora eu tô batalhando com o poder negrão Hoje eu tô fazendo a minha Cê tá fazendo a sua Mas eu percebi que cê não tá legal Ih, ah, você quer falar que você tá ganha feliz Mas agora mano degrau Eu sou mano degrau Mas agora eu te mostro que ele é tal Posso morrer e meu corpo ir embora Mas eu garanto que a minha fé é imortal Ah, a minha fé também é imortal Sabe que é bem assim A minha fé nos meus manos A minha fé em você também Minha fé em mim Ih, já que só fé é imortal Mano, você sabe revigora Faz a sua alma ser imortal Eu tô lá no céu Hoje o corpo é meu agora Ah, o corpo é meu agora Essa parte cê não entendeu Quantas vezes eu não crie em mim Mas quantos amigos meus já creu É por isso que aconteceu Eu as vezes me senti um fariseu Eu tive que acreditar em mim Porque toda a família não era ateu Não sou ateu Principalmente vocês que estão em Deus Mas sinceramente eu faço com os meus Sabe que agora você se fodeu Hoje eu tô representando o mano Sabe por que tu tô aqui no orgulho Vou mostrar pros moleque da quebrada Que tempo de matar o melhor de barulho Olha as ideias desse cara Você sabe muito bem que eu já não tô entendendo Você tá ligado que eu já cego na base Que eu tô te desenvolvendo Eu não tô entendendo O acdrutão correda parada Falou que a cena tá mastigada Você é o favorito pro estadual Sem botar cara Qual faz da fita? Mano, você não tá entendendo Tá gesticulando porque Na minha frente você tá temendo Você falou que a cena veio mastigada Só que eu tô no improvisado Você não tá nem botando a cara aí no estadual Você vai ser mastigado Guarulhos por todo canto Eu e meus... Eu e meus manos Você sabe que agora eu tô brincando Você disse que eu não boto minha cara Boto minha cara já tem sete anos Onde você tava se pá? Ruas de Guarulhos ou de tua cá? Você não viu nas ruas de São Paulo Porque tava nas ruas do GTA Ai que chato Mas que MC pato é um fato Eu vou te mostrar que você deveria Voltar de volta para o seu quarto E assistir meus vídeos E pensar como eu sou foda pra caralho Que hoje em dia na sua idade Você chama de hype Eu chamo de trabalho Eu vou fazendo rima Eu vou perando rima Eu vou fazendo tudo isso Perante essa cidade É que eu posso rima com amor Eu posso rima com ódio Não importa Pra mim nunca vai faltar vontade E você pode fazer o que você quiser Mas pra que tu nunca Se você vai tirar do pódio É sempre assim a ironia do humano Primeiro prega o amor Ganhou vou pegar o ódio Isso que é moda Isso que é moda Mano que seria o pódio Eu preguei amor Eu preguei dor Foi por amor Não foi por pódio O amor ele tem duas faces Entendeu que a parada Você usando a froncha Falou de amor Mas eu falo de ódio Eu sou bomboso Mas eu não sou trouxa Mas eu dois Preprovo parça Não deixo pra depois É que eu vou fazendo esse verso Eu tô desperto E vou provar que você é feijão com arroz Você quer rimar a fala Que tem duas faces Aí meu parceiro Eu vou provar que eu sou as ruas Você tá falando que você tem duas faces Essa daqui é o amor E eu preenchi as tuas Preenchi as tuas Eu preenchi as ruas Foi quando eu botei na cara Você me é verdade Eu posso falar de amor Eu vou falar de ódio O que importa É minha personalidade Lino Quando você abre a sua boca Sabe por que que agora Eu tô impressionando Se você abre sua boquinha Fechar meus olhos Eu não consigo saber Qual é o MC que tá rimando O que eu não sei É o limão Por isso mesmo Que essa força é prepotente É que você fecha o olho Tudo bem valente Já disse que o olho não vê O coração não sente Mas hoje eu vou provar Que você tá fudido Você fala que o que importa É somente a personalidade Hora tá feliz Outra hora Mas tá triste Que porra é Essa é o transtorno de bipolaridade Sim Sim Ei Isso é um transtorno de bipolaridade Que me deu sair da minha rua E me abre minha boca E me abre a bolinha Nessa cidade Essa que é a parada O que o olho vê O coração não sente Pode passar Então abre o olho Pra ver o barro rimar Que quando você abre o seu olho O coração vai transbordar O coração vai transbordar do que? Vai transbordar do que? Vai transbordar de todo esse sentimento Ou vai transbordar de toda a ideologia Que você mandou Que pena Que era a palavra Ao vento Você que entende O que você fala Meu irmão Por isso que a minha rima Não tem coração Porque essa é prepotente E a sua rima Preenche coração A minha preenche a mente Eu já falei Que você é um inseto E é por isso Nemo que você ficou no concreto Joguei palavras ao vento Aqui o visto faz curva Só que se fodeu O papel é reto Essa é a minha parada Entendo a quebrada É o poder da palavra Não o meu estilo O meu estilo É fazer minha rima É falar de ódio Ou falar de um vídeo E no final Natal lino Se morrer feito mano Você sabe que eu tô rimando Por isso que eu tô te atacando Não adereça Porque minha bala é certeira Não adianta tá desviando Por isso que Eu aguento o meu caminho Minha rima vai ser igual O seu speed flow Porque você vai sair daqui Rapidinho Aí rapidinho Mas calma que eu demorso Tá lento Enquanto eu saio É o rapinho O seu talento Tá lento Então você calma Você falou de arma Toca de olho Puxa nariz Realmente eu porto O sniper É headshot É acertei Tudo bem Tudo bem Nessa daqui que é a função Eu tô negros Só que você sabe que agora eu mostro improvisação Esse é o defeito dessa nova geração Não importa a velocidade A gente cingar minha direção Já dizia minha direção Só que hoje é banal De novo De novo argumento do marechal Não tenho direção Só que hoje eu sou esperto Tá fodida Tá perdida Na sua frente O papo reto É o papo reto Tudo bem Mas a rima é turva Papo reto Deixa o contrato Eu vou te dar o jogo E a sua cara Vai na curva Não vai entender Meu parceiro Por isso que agora já era Até fui queimando o astor Eu certeza não representa a nova era Então cê calma Que eu tô dentro do ringue Perdi Fui para a curva Se fudeu Drift King Então cê calma Que agora tá se pôr Pelórios e furiosos Pelórios e furiosos Drift King Só que você sabe que nova tiga Não tá dentro do ringue Ele falou na minha frente Que ele é o Drift King Só que nova tiga É o fumo do fogo Prazer o Drift King Que a Letizia é o King Kong Toque essa daqui a rima Por isso eu vou chegando Alter a autoestima Você é King Kong Relaxa a rima é minha Se fudeu Tomou tiro por causa de uma loirinha Não venha fazendo um vecinho com papel de otário Se gostar de se fazer o suficiente Parceiro se faz necessário Já sabe como que é da vida Porque agora todos os versos são fútil Você já sabe que a minha utilidade É matar MC que se faz de inútil Então mostre só utilidade Eu cansei da mentira Por isso eu quero a verdade Tô tentando salvar todas essas vidas Tô tentando salvar toda a cidade Porque você se fez necessário O Barreto se fez necessidade É Você quer a verdade Meu parceiro Ela é bem mais que uma Mentira Tá em todo canto da cidade A verdade é só uma Vai lá atrás e arruma Se o beat não bate tranquilo E calma Não grava Eu não moro Mas sabe parceiro Quando eu faço um rap Eu vim do geto Eu vim do geto Sabe por que o beat não bate Porque essa é a função do Barreto Que que tá me tentando Que que é o jeito que eu entro realmente O que é o que é o que é o Barreto Que que eu entro realmente Que você se fez Veja que tudo é um ponto de vista Parcero Eu vou sair por cima De fato o beat não bate Quem bate é o Barreto Palma pra minha rima Você sabe que o bagulho é louco E eu curto agindo Então como você é um cara classudo Palma pro Barreto E pra mim quero grito Vai ficar me mente Me mente socorre Você é um inscrito Se eu bato Palma Você morre, você tá entendendo? Mulavo, 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 mulavo Você não ia pisa em cima, nesse verso que agora eu me lapido Lamborghini também é riqueza, e você precisa pisar em cima pra você andar mais rápido É, tá legal, mas essa metáfora eu não faço questão de entender Eu não sou um mosquito, eu sou um pornelho ongo, zum 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 atormento você E não vai dormir, pensando o caralho, ele não vai deixar o bagulho passar por aqui Eu sei que você não entende minha metáfora, por isso que você tomou burro Eu gostei de fazer metáfora com os cara que é tão burro, sem valdade É nessa que vai se fuzer, você não entende metáfora, o rap não é pra você Nem só de grito vive o homem, eu no meu caso o silêncio me alimenta O mesmo silêncio que aparece quando não tem as palmas e os gritos em volta O silêncio que tormenta, você entende? Por isso mesmo quando eu olho pra MC eu vejo o próprio reflexo E eu tento colocar rimas em cima de uma batida Sem apontar seu defeito, só fazendo verso e nexo Nem de grito só vive o homem, mano, mas eu tô na correria Eu não vivo pelo grito, eu vivo pela energia As mãos pra cima, aquela vibe, meu freestyle e uma pancha, a euforia Eu vivo por esse momento, irmão, e o silêncio é o que responde Que eu não tô bem longe de fazer o que eu quero A forma não é o suficiente, pai, eu tô na missa como James Fox Eu não, eu vivo por propósito, é óbvio Eu não vivo só pensando em óbito Eu vivo meu mano pensando em muito mais do que ter uma conta Com zeros bancários ou sei lá, só um depósito Por isso que eu me deposito Cê não entendeu? O papo é reto, ele não é torto Se você vive pela vibe e a mão pra cima Se a plateia não te manda vibe, você é um homem morto Sou um homem vivo porque minha rima responde o que eles pedem Meu parceiro, você fala sobre seu depósito no Pix, mano, ou se pá pode ser Ted Não me importa a forma que ele vai chegar Mas eu sei que quando a gente quer consegue Porque travando, mano, a trancos e barrancos Eu tô fazendo minha conta subir só mandando rap É, Ted é ursinho, hoje eu não tô carinhoso Cê não entendeu? Por isso é que eu retrocesso Ted é ursinho, mas eu sou um outro urso Você é Leonardo DiCaprio e hoje é o teu regresso É o ursinho que eu tô funcionando Se cê não entendeu, me depositei nas rimas Em cada verso, em cada estrofa, em cada vida que eu salvei Eu sei que eu me depositei nas esquinas Não, eu não sou o Leonardo DiCaprio Você não é o urso do filme porque eu não assisti o regresso Mano, eu sou o pequeno urso na floresta Que atravessou ela a pé e tô no meu progresso Eu tô fazendo bem diferente Eu posso até ser o Rupert e o ursinho que não é carinhoso Ursinhos carinhosos matam Porque o abraço dele, mano, pode ser igual do 5 Curioso Pode ser igual do 5 Curioso Pode pá, mano, rima em brasa Então você pode ser um urso pardo, mano Te garanto, cê pode ser branco E pular de volta pra tua casa Eu te garanto que agora eu tô te batendo Se você não entendeu, esse é o peso do bang Eu tô aqui sozinho sem ter a minha gangue Eu urso perto de banco, me chamo de Ying Yang É, tem um urso polar mesmo Tá ligado, ele tá longe na Antártida da parceira Vai deixando o like, rapaziada Se inscrevendo no canal, bora É bem diferente, meu parceiro E essa selva é o domino E você vê o que é a vocação A savana é diferente Na floresta quem domina não é o leão Raposa 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 Você é a raposa Demolou meu aliado Enfia no bicão da para dentro do seu mapa Eu não quero mudar sua mente Eu não quero mudar sua mente Apenas te ensinar Esse é o suficiente Você saiu da tumba Oh, 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 oh Hoje eu mato o black poder No bacinho para No bacinho para Oh, oh, oh Isso é trap, trap Você vai perder Não foi um homem Foi moleque Só que cê não fez rap Não tá perante o pês Quem nasceu para o homem Vai nascer Pra ser mais des Rima tem três Dois Um Rima Você tem certeza, você tem certeza que é um, dois, dez Que você abre o mar, que cê passou os pés Antes de você batalhar, eu já tava lá Eu que abri o seu caminho pra você poder passar Se que fez essa mira eu peguei Cê falou de caminho, mas eu só saiu de vocês Já que eu sou mais ex, eu tô do seu veredito Na frente dessa moda é como praga do Egito É a praga do Egito, eu rimo até segunda Mas hoje cê se pode e você se afunda Pois eu sigo Jesus, para a roça e da sua tumba A palavra do milagre veio pra chutar sua bunda M5 no underground Repite uma rima que eu mandei no primeiro round Mas se eu sou um, mas é Cê me entende, olha a obra Joguei o meu cajado e ainda gritei Olha a cobra Olha a cobra Na improvisação Igual na festa junina Porque era de São João Porque eu tô botando fogo Olha a cobra sem caô Festa junina Olha a cobra Já passou Satisfação ano passado Você até me ajudou, você na minha dupla Não me carregou e eu nem te carreguei Mas hoje, mano, eu te mato e nem peço desculpa Pera, hoje eu mato A Pela, Maria Hoje você cai, não volta mais Você tá vendo? Tentei me dar um pelo, que é tudo que você faz Isso é fã Hoje eu te mato Isso é ataque Não vai pro pessoal, foi foi assassinato E é diferente Eu tenho o flow, não colocaram o necroide Faz o pix pro jurado Quem ser isso você não consegue Quem, quem, responde alguma coisa Eu vou te responder Ver todas essas coisas que você fala Dá desgosto, por isso mesmo que agora Eu vou te bater, vou valer a pena Porque eu tenho o meu posto Você quer imitar o Brenos Por isso mesmo que agora eu vou arrancar seu pescoço A semelhança entre você E o Brenos é que hoje você também vai parar Aqui no meu bolso Entendi Que eu te mato Não importa É a batida Sinceramente Eu não te carreguei Mas agora eu te carreguei E acabo com a sua vida Por isso mesmo Você é fudido Filho Você não entendeu Que esse é o palpite Reclama do Detroit E eu ganho e faço Eu vou te ganhar Em qualquer beat Então rapazadinha Foram exatamente isso aí 30 minutos aí Reagindo Agradeço você de coração Pelo apoio pelo cara E tamo junto É nóis Falou